Eu já não posso continuar te enganando Eu só te quero pra matar os meus desejos Depois do corpo de raiz eu vou embora O meu amor não vai além de meia hora Eu passo dias sem lembrar que tu existes Só te procuro quando estou sentindo falta Nesse momento eu te amo e tu me adoras Mas meu amor não vai além de meia hora Eu não quero mais viver assim Te enganando O tempo passa e o teu amor vai aumentando Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina Quando termina o meu prazer Não quero mais viver assim Te enganando Te enganando O tempo passa e o teu amor vai aumentando Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina quando termina o meu prazer Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina quando termina o meu prazer Eu só te quero assim O meu amor termina quando termina o meu prazer Eu só te quero assim E eu só te quero assim Eu só te quero assim